Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E a gente tá aqui pra mais um videozinho de Rolox Energy, mano, mas antes né mano, se inscreve aí, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos Vem fazer parte da Rafael Nunes antes que vire meu ladzinho, vocês falem, nossa eu sou meu ladzinho Mano, vem agora que vocês vão ouvir falar muito de mim, beleza? Enfim, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui basicamente Enfim, vocês já leram o título aqui, hoje a gente vai fazer refrigerante de Rolox Energy aqui ó Basicamente, enfim galera, um sabor, a gente vai fazer dois sabores hoje Se vocês querem que a gente faça, sei lá, de outro sabor, comenta aqui né, mas hoje vão ser dois sabores Mas vamos mostrar os ingredientes que a gente separou aqui então Deixa o teu like, se inscreve no canal e corta, então bora se inscrever Pessoal, estamos aqui com os nossos Rolox Energy, mano, qual será que a gente vai fazer? Na verdade vocês já sabem né, hoje, hoje a gente vai fazer de Grapestorm e Lemon of Legends Mano, a gente vai fazer esses dois sabores aqui Mas se vocês quiserem ver de outros sabores, comenta aqui embaixo, mano, que a gente vai trazer, beleza? Enfim, então vai ser, recapitulando, Grapestorm e Lemon of Legends A gente comprou canudos de papel, mano, ecologicamente ecológicos Porque eu sou fresco e eu queria canudo de papel, beleza? Outra coisa que a gente pegou, olha, olha que coisa linda Essa é a minha nova corquetilheira linda demais Do stolenzinho, toda preta com dourado A gente pegou muito gelo, mano, a gente pegou muito gelo Então, ingrediente secreto, gelo, não, brincadeira, ingrediente secreto é o nosso Rolox, beleza? E vamos pegar o que a gente vai preparar, mano Até deixei gelando aqui Meu Deus, aqui ó Água com gás, mano, água com gás Vamos aqui, tá bem gelada É isso que a gente vai usar Ingrediente secreto Vamos deixar tudo aqui na pia, ó As águas com gás Isso aqui é uma maravilha, gente, mas a gente não vai usar A gente vai usar esse aqui A gente bota aqui E a gente vai usar o nosso Grapestorm Então, mano, vamos pra preparação Mas deixa muito like, se inscreve no canal Se tu quer ver outras receitas também Eu vou dar um spoiler, galera Galera, eu vou dar um spoiler Bota pra cá o teu pé Um spoiler O que eu comprei pra fazer Isso aqui é receita pra Rocks, mano Isso aqui, ó, chegou essa semana pra mim, ó Quem adivinhar O que que é isso aqui? Tá até de cabeça pra baixo Mano, olha que coisa fofinha, mano Adivinha E tem isso aqui que eu vou preparar ainda, mano Tem coco Leite condensado E isso aqui, mano O que que é isso aqui? Enfim Já dei spoiler demais Já dei spoiler demais Então, corta e vamos pra receita Pessoal, antes de mais nada, mano Eu vou deixar o cuponzinho de 15% de desconto Pra vocês aproveitarem Comprarem Rocksinha Os links de todos os produtos que eu usei Tá na descrição Então é só tu clicar no produto Usar meu cupom E ser feliz, mano E aproveitando Que tem sempre promoção na Rocks É frete grátis É frete com cincão É desconto dos produtos Além do meu desconto, mano Lembrando Meu cupom Rafa Nunes Basicamente desaparecendo Ele vale pra todo o site Pra todos os produtos Então, o que que tu... Mano, o que que tu tá esperando, gente? O que que tu tá esperando? Vai lá, compra, mano E ainda comenta aqui Usei teu cupom, Rafa É isso, então Deixa o like Usa meu cupom Rafa Nunes E vamos voltar pra receita, né? Então, bora lá Bom, pessoal A gente já tá aqui, mano Com o nosso Energy for Player De Lemon of Legends Mano, o Rockzinho De Lemon of Legends É já com o nosso Grape Storm aqui Nosso sabor de uva E nosso sabor de limão Opa, tá aberto aqui, ó Mano, essa aqui, ó Pra vocês verem Olha, unboxing No vídeo, mano Pera aí Mamão, é meio difícil, né, gente? Lacradinho Essa é uma das melhores Momentos Olha só A gente pega o likezinho aqui, ó Olha só Oh my God Cara, melhor momento Eu não vou tirar todo o like E esse aqui também, ó Pera aí Oh my God Cadê? Lacrezinho A gente procura aqui, ó Olha só Oh my God Gente, o cheiro disso aqui É muito bom, mano Dos dois, né Não tem como dizer Que o cheiro é ruim, mano Mas enfim A gente pega aqui, ó O Scopezinho Lembrando que uma dose É 300ml Diz aqui, ó Sugar free Então eu não vou engordar 300ml Igual o Scope Isso aqui tem mais de 300ml O copo, né Mas enfim Vamos preparar com base no copo A gente pega aqui, ó Esse vai ser O de Grape Storm Pra não molhar A gente bota de volta Aqui, né Gente Muito importante Fechar sempre muito bem Pra não empedrar nem nada E a gente vai fazer De Lemon of Legends Então a gente pega aqui, ó Scopezinho Pera aí que eu peguei menos No Scope Uma mão E filmar É meio difícil A gente pega o Scope E bota aqui também Eu só tô fazendo no copo, gente Em vez de fazer nas coqueteleiras Pra aparecer mais, tá Ó, a gente botou aqui, ó E mais uma vez A gente fecha muito bem Pra não dar problema nenhum A gente deixa Esse aqui aqui atrás Vamos fazer uma troca, ó A gente deixa esse aqui aqui atrás Fechadinho Pra não fechar A gente pegou água com gás Vocês vão ver Calma aí, gente Mas antes a gente pegou gelo A gente bota um gelinho aqui, ó A gente pega Bota gelo Pera aí Três gelo e Menos um gelo Você foi detido A gente pega outro gelo, então A gente vai abrir uma água com gás Mano, abrir uma água com gás Com uma mão Será que eu consigo, mano? Eu não consigo Olha só, eu consegui Mentira, eu cortei Mas enfim, mano A gente abriu a água com gás Vamos botar aqui, ó Meu Deus, mano Olha aqui Que foi isso Vamos ver o de limão Meu Deus Olha a cor disso, mano Ah, uma coisa muito importante Que tava faltando Olha aqui Nas cores Dos bagulhos Esse é do verde E esse é o do Limão of Legends Cara, a gente precisa De uma colher Limpa A gente dá uma mexida Pra dissolver bem A gente dá outra mexida Pra dissolver bem Obrigado, colher Daí vocês pensam Nossa, Rafa Só isso Calma, mano Agora a gente vai encher de gelo Aqui, ó A gente bota mais gelo Tá muito bonito isso Meu Deus do céu Olha isso, mano Que bebida Será que ficou bom? Comenta aí, mano Se vocês acham Que ficaram bons ou não Eu vou encher de gelo agora Pra ficar bem gelado Uma bebida Bem refrescantemente Refrescante E tá caindo gelo Em tudo que vai ter lugar, mano Vamos botar mais um pouquinho Aqui, ó A água é com gás mesmo Tá, gente, ó Com gás, mano Enfim A gente dá uma mexidinha aqui, ó Fazer bolinha Olha só o jeito que ficou, mano Não, na moral Na moral, mano Olha isso Caracoles, mano Ficou muito legal Mas a gente vai experimentar agora Já comenta aqui o que tu acha Então, cortou Fala, pessoal Mano, chegou a hora da verdade Pra ver se ficaram bons, mano Estão aqui prontos Já vocês já viram Aí a preparação e tudo mais, mano Esse foi o resultado, mano Grape Storm E Lemon of Legends Mano, ficou bonito, mano Olha só Ficou muito colorido Muito bonito Primeiro a gente vai provar Mano, eu não sei Eu tô com medo Vamos mexer mais um pouquinho Só pra garantir Agora sim, gente Eu mexi bastante Mano, mas na moral Ficou muito bonito Olha só Ficou muito bonito Vamos provar o de Grape Storm Pera aí Mano, ficou bom Nossa Olha Óbvio, né, gente Não fica um refrigerante Tipo, nossa, refri Porque é totalmente diferente O gosto do Rock's Energy É muito bom É low carb Não tem essas porcalhadas Que tem refrigerante E os outros Pera aí que meu paráculo Tá caindo E os outros Energéticos, né Então vamos agora De Grape Storm Ou melhor Lemon of Legends Cara, é bom, mano Bem geladinho Bastante gelo eu botei Calar Mano, tô pra dizer que Eu não tomo refrigerante Mas isso aqui Eu compraria água com gás Eu não tomo água com gás Também, mas nossa Mas eu cheguei a uma conclusão O Grape Storm Ele parece um pouquinho Mais doce Talvez Que eu tenha botado Um pouquinho mais E esse aqui Parece um pouquinho Mais cítrico Porque até que é com limão, né Gente Vai ficar muito bom Igual Mas os dois ficaram Realmente Muito Muito bons Um teste, gente Deixa o like Eu vou fazer esse teste Aqui pra vocês, mano Os dois juntos não, tá, gente Bebi um ou outro Mas enfim Este foi o refrigerante De Rox Energy Não sei Mas comenta aí Qual outro sabor Vocês querem ver Aqui no canal Ou vocês querem Qual o sabor Que vocês querem fazer Na casa de vocês Comenta aqui E não esqueçam, galera Cupom de desconto Rafa Nunes Aparecendo basicamente Isso aqui, ó Enfim Tá 15% de desconto Em todo o site, beleza Então não esquece Usa meu cupom E depois volta aqui E me agradece E fala o que tu fez Com o teu Rox Tu fez alguma das receitas Que eu fiz, beleza Mas lembrando Sempre as receitas Façam na presença De um responsável, né Mano Teu pai, da mãe Teu irmão maior de idade Enfim Dá brincadinho Galera Vem comigo Vem com a Rox E, mano Só receita louca aqui Já comenta um outro tipo De receita que tu quer ver aqui E vê Mano Nem sei o que eu tô falando mais Deixa eu tomar Esse aqui é bom, mano Enfim, galera Já enrolei demais Então deixa teu like Valeu Falou E let's rock